Oi meninas, tudo bom? Hoje eu tô igual a Dona Maria, mas eu vim aqui falar de uma coisa séria, porque hoje, há um ano atrás, eu pra descolorir o meu cabelo, eu quase perdi ele todo. Eu deixei a raiz assim, porque eu vou mostrar pra vocês o nu e cru e como eu vim tratar do ele e como isso me causou um desconforto, porque meu cabelo era bem... Eu vou colocar umas fotos bem cheão, pretão, pesado. Aí um dia eu tentei mudar, certo? E hoje eu já tô melhor, mas eu sofri no começo e eu tenho uma sorte que meu cabelo cresce muito, porque eu tenho cabelo branco desde 17 anos de idade. Então deixa eu mostrar pra vocês, ó gente, aqui é uma franja que foi onde quebrou, tá vendo? Ó, tá vendo? Aqui vocês podem ver, vou mostrar, aqui vocês podem ver que é a minha raiz, que não tem nem uma semana, gente. Ele cresce muito. Eu deixei ele assim pra vocês mesmos verem. Aliás, tem aquele dia que eu fiz o vídeo pra vocês, tá vendo? Então aqui é o crescimento do meu cabelo, tá vendo? Aqui é onde caiu, certo? Deixa eu segurar aqui pra vocês entenderem. E ó, e graças a Deus ele tem um bom crescimento, porque senão eu não sei o que seria. Até aqui atrás também, ó, que eu fico parecendo um... Eu tô ouvindo louvor ali, e não desliguei, que pegue pra vocês assim, louvor que fala que ele nos ama, o nosso Senhor Jesus. Olha, aí aqui, ó, aqui que você vê, eu fico... Mais antes, assim, eu ficava parecendo um leão, só isso aqui, uma juba. Então eu tive bem paciência, o cabelo cresce bastante. Tem algumas cores, assim, preto, que foi onde a mulher puxou e não puxou na toca. A mulher não, Marlene, minha amiga, maravilhosa. Aqui pra você ver, eu lavei, deixei ele secar assim, naturalmente, ó. Super naturalmente eu deixei secar ele, tá vendo? Eu deixei secar ele naturalmente, naturalmente. E eu, porque eu não tenho o Bepantol aqui. E ó, isso aqui é tudo uma química, porque sabe o que isso aconteceu com o meu cabelo? Porque eu tinha colocado, eu tinha feito na época, em abril eu tinha ido pro Brasil, abril, maio, junho e julho, eu tinha ido pro Brasil e tinha feito, como é que eu te digo? Eu tinha feito uma... um relaxamento pela primeira vez na minha vida. Não relaxamento, é... Não relaxamento que eu fiz, eu fiz outro negócio, sabe? Aí o que aconteceu, é... Ele acabou caindo e tal, então por isso que eu estou desprovida de beleza. E amo mostrar pra vocês, sabe? É... amo mostrar pra vocês a realidade. Hoje eu tô... eu vim pra... eu tava meio triste de manhã, não consegui trabalhar e amanhã eu tô off. Aí eu vou tentar, né, dar uma escavadinha no cabelo e tal. Mas eu só tô passando pra fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês, né? Vocês sabem como o cabelo quebrou, mas eu queria que vocês vivessem assim na íntegra depois de um ano, né? Como é que ele ficou, entendeu? Então, é... muito obrigado, tenha um bom final de semana. Que nós sejamos nus e cruz, que sejamos reais, que sejamos verdadeiros, que sejamos positivos, que sejamos assim tudo de bom, entendeu? Então, vai o meu beijo enorme pra vocês. Deixa o comentário aqui no cabelo. Eu vou ver se eu coloco o Mega Ré. Eu não sei ainda, porque ele tem um bom crescimento, mas eu tenho vontade de fazer uns caixão bem bonito. Tá bom? Um beijo. Amo vocês! E um bom final de semana, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mua!